Música Alunos do primeiro semestre do curso de moda da Universidade Bebale confeccionaram 28 figurinos na disciplina de História da Arte e da Indumentária 1 que trabalhou com o tema Cinema e os vestidos utilizados em cena coordenado pelo professor Rafael Spur A exposição Vestido de Cinema, Moda e Arte na Tela ocorre no Museu Nacional do Calçado no Campus 1 da Universidade até o dia 30 de agosto A exposição que tem esse nome Vestido de Cinema, Moda e Arte na Tela é exatamente trazer para o aluno de História da Arte e da Indumentária uma outra forma de arte que nós não trabalhamos no primeiro semestre, que é o cinema então através do cinema, do figurino, a gente conseguia entender diferentes estilos de vestir em diferentes épocas e também essa outra forma que engloba tantas coisas que é o cinema cenografia, figurino, maquiagem, estilos decorativos isso tudo está envolto num filme e o aluno acaba então conhecendo, ampliando esse leque de conhecimento através desse filme que foi pesquisado Esse é o filme Shakespeare apaixonado, a nossa época que a gente pegou foi o Renascimento e o vestido da mulher que o Shakespeare se apaixonou aí eu gostei, achei que o resultado ficou bem parecido, sabe? fiquei bem satisfeita e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma